Olá, meu nome é Gabriel Schack, da Fisatac Consultoria. A gente é uma empresa independente que gera manejos nutricionais e fisiológicos com foco muito grande em cereais, principalmente soja. E fica aqui um convite para você estar participando de um curso que foi gerado de forma completamente independente e aqui está sendo oferecido a você por intermédio da plataforma AgroLink a respeito de função fisiológica de nutrientes, como é que eu identifico boas oportunidades de manejo tanto para fertilizantes via solo, semente e folha. Você vai entender como é que a gente explora os determinados nutrientes seja ele macro ou micronutrientes na definição dos manejos e como a gente correlaciona isso para buscar as melhores respostas agronômicas. Então, fica o convite, clica no link que está na descrição você vai conhecer um pouco mais de uma forma bastante sucinta e objetiva justamente para você que de repente é um profissional que não tem tempo para ficar estudando em função das atividades de trabalho aqui você vai ter a oportunidade de ter direto ao ponto o que te interessa em termos de nutrição e fisiologia vegetal aplicada a manejo. Então, não perde tempo, conheça o conteúdo e nos vemos lá.